Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tô de volta hoje com mais um tutorialzinho aqui E dessa vez, voltado aqui novamente pra realidade virtual, como eu já tenho feito há algum tempinho aqui no canal Eu já trouxe alguns tutoriais, inclusive gameplay também de realidade virtual, eu já trouxe aqui no canal também Eu vou tá deixando até aqui no card algumas playlists que eu já criei Então se você quiser, depois desse vídeo aqui, já dá uma olhada aí que se você curte realidade virtual, né E também curte o canal, acho que você vai curtir esses videozinhos também, beleza? Bom, é o seguinte, hoje eu vou ensinar aqui um tutorial bem básico de como vocês estarem otimizando aí o PC de vocês Pra tá rodando melhor os jogos aí em realidade virtual, beleza? Só que é o seguinte, vale a pena comentar já aqui no comecinho do vídeo, pra não reclamarem depois Que é o seguinte, não tem como fazer milagre no computador Se você já tá jogando aí jogos de VR e o seu PC fica morrendo, fica travando pra caramba A única opção, basicamente, é o quê? Ou o básico que é o quê? Diminuir o gráfico do jogo, simplesmente assim Ou então fazer uma upgrade aí no seu PC, porque não existe mágica pra, tipo, você ativar ou desativar um negocinho E pronto, o seu PC vai ficar incrivelmente foda rodando os jogos aí de boa Não existe isso, ou se existe, eu não conheço, ok? Então o que eu vou ensinar aqui não vai fazer milagre Pode ser que funcione no seu PC, pode ser que não, ok? No meu já ajudou em alguns casos, então eu sempre ajudou em alguns casos Então eu sempre continuo, sempre tô fazendo Então, como já me ajudou, eu confio e eu continuo fazendo até hoje, beleza? Bom, então antes da gente começar aqui o tutorial Já aproveita, já deixa aquele seu apoio no canal Que seria o quê? Deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho pra receber notificações de vídeos novos, né? E também comentando aí, compartilhando, que isso tudo ajuda muito o canal E lembrando, o canal também tem um servidor lá no Discord Servidor bem simples, pequenininho, não vai ter um milhão de notificação Pra você tá recebendo, pra encher teu saco aí, beleza? Simplesmente você vai receber notificação quando eu postar um vídeo novo Ou quando eu iniciar uma live, ok? Que é raridade isso acontecer, mas às vezes acontece Então se você gosta do canal e quer receber notificações E não precisa ficar dependendo do YouTube Entra lá no servidor e pronto, você vai tá sempre recebendo as notificações Beleza? Só não esquece de ir lá na abazinha de regras e ler tudo com cuidado Ok? Bom, vamos lá então O mais básico, o mais simples que todo mundo tem que fazer aqui É o seguinte É tá fechando tudo que tá aberto no PC Tudo que você não vai precisar Tudo que não envolve a realidade virtual Que você vai precisar Por exemplo, eu tô com o navegador aqui aberto, certo? Vamos tá abrindo ele aqui E bom, o navegador, ele é uma coisa que você não vai utilizar tanto assim Porque quando você estiver em realidade virtual você vai tá focado nisso, né? Porém, dependendo do jogo Por exemplo, o VRChat, que é o que eu mais uso aqui O VR Nele normalmente eu fico fazendo várias coisas enquanto eu tô jogando Fico escutando música, fico assistindo um vídeo Ou então boto um filme pra assistir Série, enfim Eu fico mexendo no PC ao mesmo tempo que eu tô dentro de outro jogo Eu sei, é doideira Mas com o tempo você acaba se acostumando E bom, é o seguinte O navegador, se eu não estiver utilizando Eu posso fechar porque ele vai utilizar muito Do desempenho do PC Que era pra estar utilizando no VR, né? Mas antes de fechar o navegador aqui Eu quero recomendar pra vocês esse sitezinho aqui Esse link no caso, né? Que é no servidor que eu tô no Discord Enfim, ele fez uma geral aqui de otimização pro seu PC Pro seu VR É tudo o VR, beleza? Só que infelizmente eles colocaram em inglês aqui Não sei porquê Talvez porque no servidor tem gringo também Mas enfim, podiam ter colocado uma versão em português, né? Pra facilitar Mas enfim, é só você tá traduzindo tudo certinho aí Pra isso que tem o tradutor do celular O próprio tradutor aqui do Google Chrome, beleza? É só você tá traduzindo aqui E bom, vale a pena comentar também Que é o seguinte Nem tudo que você vai ver aqui vai ter no seu VR, beleza? Porque quanto mais avançado o VR Mais configurações ele tem Então, nem tudo que vocês vão ver aqui Vai ter no VR de vocês, ok? Mas bom, eu vou tá deixando esse link aí Assim que vocês acabarem esse vídeo Dá uma olhada também nesse sitezinho aqui Esse link no caso, né? Que vai ter umas configurações a mais aí Se vocês quiserem tá testando Beleza? E bom, como vocês podem ver aqui Eu tô com três abinhas aqui do navegador aberto Eu tô com outro perfil meu aqui Que é o perfil do canal Tô aberto também E olha só Só eu já tá com essas três abinhas aqui Olha só Essa daqui do YouTube, por exemplo Que eu tava assistindo a Gameplay da Lanzoca Já tá utilizando 600 MB ali Da memória RAM Olha só Imagina, tá com um monte de aba aberta Tudo usando bastante memória Do seu computador Isso vai atrapalhar muito na realidade virtual Então eu recomendo você fechar tudo Olha só Como é que o meu PC tá sendo utilizado aqui Esses 20 que tá sendo usado aqui No processador E esses 15 que tá aqui na Na placa de vídeo Já poderia estar sendo utilizado o quê? Na realidade virtual Mas não Tá sendo utilizado aqui Sem nada aberto direito de VR Ok? Então vamos começar A fechar as coisas aqui Por exemplo aqui O navegador Eu não vou utilizar Ok? Eu vou tá fechando aqui também O meu outro perfil do Google Chrome Pode ver que o processador Já deu uma diminuída aqui Agora aqui é o seguinte O meu Discord Discord eu não tô utilizando Eu fecho também Vejamos aqui Ah, isso aqui que é pra deixar transparente A barra e tarefa Eu também posso tá fechando Ah, isso aqui também Que é o que eu boto Esses papéis de paredes animados Eu também posso tá fechando Aqui, ó Pronto, fechei É... A app que eu também não vou utilizar Em VR Posso fechar A Steam obviamente é obrigado Tá? Então isso aí tem que deixar aberto Deixa eu ver Ah, isso aqui é pra configurar o RGB do meu mouse Não vou usar Não tem precisão Eu fecho Beleza Esse programa aqui eu não posso fechar Que ele é o que eu ativo o supressor Do meu microfone Inclusive eu recomendo Muito bom ele Beleza? Mas enfim Pronto O que dava pra fechar Eu fechei A Steam a gente vai precisar Isso aqui Cadê esse? Ah, isso aqui é das coisas conectadas no PC Supressor O antivírus E o negócio da placa de vídeo Dá pra deixar ativado Agora aqui Vejamos Tem mais alguma coisa inútil Isso aqui eu sempre fecho Mas sempre reabre sozinho Eu tenho que desistalar depois disso Deixa eu ver mais o que O aplicativo da Oculus Eu não posso fechar Eu vou utilizar, né? É... Deixa eu ver Eu acho que não sobrou muita coisa não Tá Isso aqui talvez Ahn Tá, acho que acabou Eu recomendo sempre vocês darem um olhar nisso aqui Porque tem muita coisa aberta Que fica escondida aqui Então é sempre bom vocês Estarem dando uma olhada Beleza? Claro Se você entender mais ou menos de PC Aí você consegue ver aqui Se tá alguma coisa errada ou não Mas beleza Fechei o que O que era mais importante Pronto Beleza? Agora o seguinte Deixa eu ativar o ícone que dá a trabalho Pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês Uma coisa bem básica Que todo mundo Quase todo mundo faz no caso, né? Que é o seguinte É apagar alguns arquivos do seu PC Que acredite ou não Funciona dependendo do estado do seu HD No meu caso Inclusive Deixa eu abrir aqui Olha só Não tá no vermelho Porém se o seu HD ou SSD Que tá instalado o seu Windows Ele tiver no vermelho O seu Windows vai começar a ficar lento Vai começar a travar, ok? Então é sempre importante você fazer Uma limpeza no seu PC Beleza? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês Porém antes Deixa eu só conferir se tá gravando certinho O que tá gravando, né? Só pra conferir Porque no comecinho Tinha parado de gravar do nada Mas enfim Vamos lá É o seguinte Vocês vão estar vendo aqui na página do download Padrão Olha só O meu tem coisa aqui Que eu já vi que eu não preciso E no caso é isso aqui Isso aqui também não Isso aqui também não Imagem Tá? Isso aqui eu sempre estou utilizando Música não tem Vídeo Eu posso estar excluindo Isso aqui Beleza? Tá? Isso aqui nunca dá pra excluir Ok Isso aqui eu não vou excluir Porque é a pasta da Tá sendo gravado É O vídeo aqui Mas enfim Apagou aqui O que não precisava Pode ir em outras pastas também Beleza? Não é obrigado aqui não Isso aqui é só o padrãozinho do Windows Então Sempre verifique aqui Mas tem muito mais pasta aí Pelo seu PC Bom, agora é o seguinte Eu vou vir nessa pastinha aqui Vamos permitir Ok Eu vou apagar tudo que está aqui dentro Beleza? Apaguei Se você quiser saber que pasta é essa Basicamente tu faz o seguinte Vou só ignorar isso aqui Pronto Vai ficar esses dois arquivos Que não tem como apagar Vocês vão estar vindo aqui no Deixa eu procurar aqui É só estar escrevendo Executar Aperta Deixa eu fechar aqui Vou mostrar pra vocês Aperta Windows mais R Pronto Ou então você vai na sua barrinha de pesquisa aí E bota Executar Que ele já aparece também Ok? Aí você vai escrever isso aqui ó Isso que está escrito Pausa o vídeo aí Anota E coloca aqui Aí ele vai abrir essa pastinha Aí você sempre vai apagar O meu já deixei o atalho Dele aqui na área de trabalho também Pra ficar mais fácil Ok? Aí pronto Apaguei daqui Eu vou vir nessa pasta temp Aqui E também vou fazer a mesma coisa Eu vou apagar tudo Beleza? Não confunda Porque tem duas pastas temp Beleza? Tem uma que você não pode apagar Porque vai escolher um monte de coisa importante Então tem que ser A que fica nesse exato caminho Aqui ó Ó Tá vendo? Aí vocês vão estar apagando Aí eu também já deixei o atalho aqui Inclusive se você quiser saber Como deixa esses atalhos É o seguinte Nossa Eu vou pegar um exemplo Da pasta da Steam Só tenho que lembrar aqui Onde é que é É... Aqui ó Steam É... Aqui Steam para PIS Aqui Pronto Aqui é onde fica os jogos da Steam Se eu quiser acessar Esse atalho aqui É mais rápido O que eu faço? Clico aqui Quando ficar tudo açuzinho Eu clico aqui Ctrl C Ou então eu clico no botão direito E copiar Tanto faz Ok Vou vir na área de trabalho Eu vou clicar aqui em novo E atalho Aqui eu vou colocar aquele link Que eu copiei né Avançar Aqui o nome Beleza? Eu vou botar aqui Steam App Concluir Pronto Vai ficar aqui a pastinha da Steam Beleza? Aí eu clico E já vai estar aqui nos jogos automaticamente Então tudo que vocês quiserem no atalho É só estar fazendo isso Beleza? Bom De resto Ah A pasta do VRChat Para quem focar no VRChat Aí Faz a mesma coisa Copie esse link aqui ó Olha só E eu não lembro onde é que ele fica exatamente Mas para vocês acharem É só fazer isso daqui ó Eu não vou mostrar porque vai demorar muito Mas vocês vão entrar aqui no disco local C Vai escrever VRChat aqui E vai esperar aparecer duas pastinhas Beleza? Vai aparecer vários arquivos no caso Mas só tem duas pastas que é importante do VRChat né Aí aqui tiver esses arquivos aqui ó Beleza? É a pasta certa Então se quiser deixar o atalho aqui também Aí você que sabe Bom Você vai apagar sempre essa pasta aqui ó Tá vendo? Apagou Porque essa daqui é sempre a pasta que acumula muito espaço no seu PC Porque é o seguinte Sabe aqueles mundos que você vai entrando por exemplo Mundo de 500MB 700MB Mundo de 1GB Que eu entrei em um esse dia Fica tudo salvo aqui no seu PC Isso aí para quando você entra no mapa Normalmente ele não precisa baixar tudo de novo Ele já é instantâneo sabe? Então você apagando isso aqui Toda vez que você for entrar no mapa Ele vai ter que baixar de novo Então Você verifica aí se isso é bom para você ou não Para mim Isso é Beleza? Economiza muito espaço aqui no PC Todos os dados que ele fica armazenando Em todos os mapas que eu entro Todos os avatars do pessoal que carrega também Ele fica armazenando Então É sempre bom fazer essa limpeza E dá para fazer pelo próprio menu do VRChat também Ok? Bom Fazendo isso daqui Basicamente Do PC De excluir arquivos Essas coisas Fechar arquivos também Já foi que é uma coisa bem importante também Só que aquilo Pode ser que funcione no seu PC Pode ser que não Ok? Bom Eu vou fazer o seguinte agora também Eu vou vir Deixa eu ver aqui em configurações Beleza? Mostrar para vocês aqui Aplicativos Deixa eu ver se é aqui Ou é em jogos Tá É em jogos Vocês vão vir aqui Em modo de jogo Elementos gráficos E aqui Você vai fazer uma pequena máscara Que dependendo do jogo Funciona E dependendo do seu PC também Beleza? O meu já adicionei vários jogos aqui Como vocês podem ver Porém eu vou fazer do zero aqui Deixa eu só conferir Tá gravando ainda Ok Bom Vocês vão marcar aqui a opção App de área de trabalho Ok? E vão procurar E beleza Agora vocês vão ir na pasta Do jogo de vocês Eu espero que vocês saibam né Mas enfim No meu caso Eu vou na pasta do VRChat Aqui Beleza? Vamos lá HD Steam O VRChat é o único jogo Que eu tenho instalado aqui No meu No meu SSD né Padrão de resto Tá tudo no HD Bom VRChat aqui Beleza? Eu vou selecionar ele O meu já vai É dar erro Porque eu já tô com ele Utilizado né Eu só tenho que Achar ele aqui Se a imagem dele Não tiver bugada aqui né Eu vou conseguir achar aqui ó VRChat Vocês vão selecionar o jogo Que vocês querem Ou o aplicativo também né Vocês vão vir aqui em opções E marcar aqui Alto desempenho Beleza? Pra focar a sua placa de vídeo Sempre nesse jogo Ou no aplicativo Que você estiver utilizando Então qualquer jogo Que vocês forem jogar Faz isso daqui Que eu literalmente faço em todos Ok? Bom E basicamente isso Selecionei Pronto Agora vocês vão fazer o seguinte Olha só Vocês vão vir no painel de controle Aqui da NVIDIA Beleza? Bom Assim que abrir Vocês vão vir aqui em Gerenciar as configurações em 3D Ok? E vão vir aqui em Configurações do programa Bom Se o VRChat de vocês Não aparecer nessa lista aqui Faz a mesma coisa Vão acrescentar Aí vocês vão procurar ele por aqui Se não tiver também Vocês vão vir aqui Procurar E vão lá na mesma pasta Que eu acabei de mostrar Beleza? Selecionou o VRChat Vocês vão estar dando uma configurada Lá naquele site Que eu mostrei Que ensina a otimizar Ele vai mostrar Algumas configurações aqui Que vocês podem estar fazendo Beleza? Bom Aqui é o seguinte Eu vou mostrar só a questão do FPS Beleza? E tem outro aqui Que eu vou mostrar também Mas enfim O meu VRChat Ele estava bugado Ele não passava de 40 FPS Não que seja ruim Mas eu vi gente com PC Pior que o meu E rodava mais de 60 FPS Então eu não estava entendendo Até agora eu não entendi Eu só travei ele a 60 E agora ele está pegando 60 FPS Beleza? Mas em caso de realidade virtual Não é obrigado O VRChat Ele não precisa de mais de 60 FPS Beleza? Mais que isso pode até bugar Então Trava ele a 60 FPS Ou menos Beleza? Para poder não usar tanto Do seu PC Assim Então é só selecionar aqui Bota ligado E seleciona o FPS Que ele está aqui Ok? Bom Fazendo o meu Eu botei 61 Porque estava dando agonia Porque ele chegava só até 59 Ele não batia 60 Certinho Então eu botei 61 Aqui só por causa disso Ok? Bom E aqui também Vocês vão estar mudando isso daqui Vocês vão estar colocando aqui Preferência por alto Desempenho Beleza? Por desempenho máximo No caso Fez isso? Aplica o programa Ele vai dar uma travada Não se preocupe É só esperar Depois é só você fechar E também tem outra configuração aqui Deixa eu ver Eu não lembro Onde é que Ah aqui Vocês obviamente Vão estar marcando aqui A opção para desempenho Beleza? Só para deixar claro Não sei porque o meu está no de cima Mas ok Tanto faz De qualquer forma Está aqui no desempenho Beleza? Bom Vamos fechar Não vou salvar nada Porque o meu já estava tudo pronto Ok? Agora a gente vai para a parte mais importante Que é para configurar a parte do VR Beleza? Bom O meu vou ter que encerrar a gravação aqui Para poder abrir tudo Porque senão Ele vai bugar Mas basicamente Vocês vão estar abrindo A Steam VR de vocês Ok? Então eu vou abrir aqui rapidinho E já volto E bom pessoal Já estou aqui com a Steam VR aberta Beleza? Eu só espero que esteja gravando E que o áudio não tenha bugado Bom Vamos lá É o seguinte Estou com a minha Steam aberta aqui Como vocês podem ver Beleza? Deixa eu minimizar Isso aqui tem muita coisa Aí Ok É o seguinte A Steam VR Ela está aberta aqui Ok? Deixa eu fixar ela aqui Para não ficar fechando Bom É o seguinte Ela como você pode ver A minha provavelmente Vai abrir bem diferente Da de vocês Porque a minha Ela está abrindo Dois programinhas aqui A mais Ok? Junto Assim na hora que eu clico Para abrir a Steam VR Ele já vai abrir Automaticamente Esses dois programinhas aqui E também Ele vai abrir Obviamente O aplicativo da Oculus aqui Que é o que eu utilizo Que infelizmente Isso daqui Em questão de realidade virtual De PC Do VR conectado no PC Isso aqui é o que mais pesa No seu PC Mano Infelizmente Não tem como Rodar realidade virtual no PC Sem essa merda aqui Ah não No caso tem Só que aí são os VR mais avançados Ok? Já no meu caso aqui Infelizmente Sou obrigado a usar esse aplicativo Que ele pesa pra caramba Mas enfim Tá aberto aqui Basicamente Assim que eu abro a Steam VR Ele vai abrir Esses dois programinhas Mais Esse outro programa aqui Que é o da Oculus Bom é o seguinte Se você quiser otimizar mesmo Você quer desempenho Dane-se o resto Então faz o seguinte Vê nos outros programas E fecha O de vocês provavelmente Não vai vir Mas isso aqui basicamente É o que faz você Levantar e abaixar no jogo Sem você realmente Precisar fazer isso Na vida real Sabe? Então isso daqui Ajuda bastante Bom Isso aqui Eu já postei um vídeo recente Mostrando uns programinhas Pra poder Você controlar o seu PC Enquanto tá em realidade virtual Que eu vou estar deixando aqui no card Caso você não tenha visto E basicamente Isso daqui É um programinha Que não tava naquele vídeo Mas ele faz a mesma coisa Beleza? Eu acabei comprando ele aqui Pra poder testar Por enquanto ainda tô testando Tô gostando Mas Tô pensando ainda Se eu vou continuar usando ele Ou o XS VLay Bom É o seguinte Vou fechar também Não vou utilizar Porque Eu consigo mexer no meu PC Pela própria Steam VR Ou a merda aqui Do aplicativo da Oculus Então eu não sou obrigado A usar Esses outros programas aqui Ok? Então como a gente quer focar em desempenho Fecha todos esses outros programas Que tá aberto Deixa só a Steam VR E bom Já fechou Vamos dar uma olhada aqui Pra vocês verem Que aumentou o consumo Aqui de desempenho Do PC Vamos esperar atualizar aqui Olha só Sem navegador aberto Sem aqueles outros programas Aqui abertos Esse aqui é o desempenho atual Do meu PC E isso porque eu não tô nem com o VR na cara Porque na hora que eu botar o VR na cara Ele vai começar a utilizar mais Porque Bom O VR vai tá funcionando Por enquanto ele tá Desligado Tá em modo de hibernação Ele basicamente Ok? Então não tá sendo Utilizado tanto aqui Beleza? Bom Vamos fechar Agora outra configuração Que você pode fazer Sem precisar botar o VR na cara ainda É isso aqui Vai na Steam VR Vem aqui nesses três Tracinhos aqui Configurações Vai abrir isso aqui Beleza? Deixa eu fechar aqui a A Steam Deixa eu ocultar aqui Que eu não vou tá utilizando esses itens Tá me dando agonia Bom É o seguinte Isso aqui É o que vai dar mais qualidade Porém você vai perder muito desempenho Que seria essa resolução por olho Ele pode vir aqui no automático de vocês É só tá tirando E dependendo do seu VR Se for mais avançado Que o meu Provavelmente vai ser Porque se eu encontrei Nesses três ou quatro anos Que eu jogo o VRChat Se eu encontrei Quatro ou cinco pessoas Que utiliza esse VR meu Foi muito Pra vocês terem noção Então Se o seu VR For melhor que o meu Vai ter outras opções aqui Então é só tá dando Uma configurada aí E lá naquele link Que eu vou tá deixando aí Na descrição Tem essa configuração Pros outros VR também Beleza? Bom É o seguinte Se você aumentar tudo Vai ter uma ótima resolução Você vai enxergar muito melhor no jogo Só que aquilo O seu VR vai aguentar O seu PC vai aguentar Você tem que fazer o teste aí Ok? O meu PC ele é maluco Às vezes eu boto 500 Aqui ele roda tranquilo Mas às vezes eu coloco Cracha tudo Trava tudo Então Vai entender Então se você quer desempenho Tu vai ver o jogo feio Então você vai diminuir tudo Ok? O padrão é sempre Onde tá essa linhazinha aqui Beleza? Que no caso É o 100 Calma aí Tá, o padrão é esse? Caraca, eu jurava que era o 100 Tá, mas Tá, ok Enfim Bom, você quer desempenho Então você vai botar tudo aqui Beleza? Deixa eu ver Notificações se quiser Pode desativar Isso aqui se não me engano Ele larga também Então desativa Deixa eu ver aqui Coisa que normalmente trava O PC Ah, isso aqui Em algum VR mais avançado Tem como mudar Beleza? Tem como travar a 60 Infelizmente o 1000 não é possível Tem que ficar a 90 Mas enfim Deixa eu ver aqui É... Cadê? Ah Vou mostrar isso aqui também Um extrazinho Caso você queira iniciar Outros programas Junto com a SteamVR Você pode estar fazendo Isso aqui também Beleza? Deixa eu ver se é no de cima Ou de baixo Ah tá É no de cima Aqui ó É só você vir aqui E ativar os programas Que você quer que Inicie junto com O seu SteamVR Mas enfim Basicamente isso Calma aí Que tinha mais coisa Tô tentando lembrar Agora Onde é que é Tinha mais coisa Que deixava pesada aqui Pô, essa aba aqui De internet Não tinha não Isso aqui Eu acho que é coisa nova Não tinha não Mas tinha outra coisa Aqui Ah tá Aqui em vídeo Isso aqui Vocês vão desativar Beleza Isso aqui Vocês vão deixar No baixo Desativa Isso aqui também Isso aqui Se você quiser ver O monitoramento Do seu VR Desempenho Na sua tela Isso aqui Eu acho meio Meio estranho Então nem Nem mexo Ok? Mas enfim No geral Você pode estar desativando Por aqui Ou por aqui também Beleza? Tanto faz Mas ok Agora Já foi o básico Aqui Da Steam VR Agora eu vou estar Entrando no VRChat Como exemplo E vou estar mostrando A configuração lá Também Beleza? Bom Então vamos estar Fechando isso daqui E vamos estar Abrindo aqui O joguinho Agora Beleza? Deixa eu ver aqui Favoritos E é isso Ah só pra lembrar O meu VRChat Ele tá no modo beta Então Talvez Tenha alguma configuração Diferente do de vocês Se vocês quiserem Deixar no beta também Clica no botão direito Propriedades Vem aqui beta Vem aqui e seleciona O de baixo Beleza? E acabou Simples assim Bom Ah o jogo de vocês Vai atualizar Beleza? Então é só esperar atualizar E tá entrando nele Então vamos lá Vamos estar executando O joguinho aqui Agora Ah não Pera Nossa Tem outro detalhe Outra coisa Importante aqui também Calma aí Vocês vão estar aí Na configuração Propriedade Do mesmo jeito Vocês vão estar vindo Aqui ó Ah tá aqui em geral já Olha só O meu Eu vou estar deixando aí Um link na descrição Pra vocês baixarem Um bloco de notas Com várias resoluções Que vocês vão estar Deixando aí no seu PC Beleza? No seu jogo No caso eu vou até Abrir ele aqui Pra mostrar pra vocês Beleza Voltei aqui Tá aqui o bloquinho de notas Com algumas resoluções Que vocês podem estar utilizando Pra cada tipo de PC E monitor aí Beleza? Isso aqui eu baixei Há muito tempo De outro vídeo Que eu assisti E eu sempre utilizo Até hoje Ok? Bom é o seguinte Se você quer bastante desempenho Você vai colocar Essa resolução aqui de cima Beleza? Que é de 30 FPS Basicamente Só que no VR Pra jogar com FPS baixo Fica muito estranho Tem gente até que passa mal Que fica enjoado Com FPS baixo Então Você vai fazer o teste aí O meu Eu deixo aqui Quando eu tô no desktop Beleza? Mas de VR De vez em quando Dependendo do que eu vou fazer Eu deixo a 60 Como vocês podem ver O meu aqui Beleza? O meu basicamente Tá assim Só que é o seguinte Eu vou pegar esse daqui Porque eu quero desempenho Ok? No VR Não faz tanta diferença assim Mas ao mesmo tempo Faz Beleza? Eu vou travar ele aqui A 61 E pronto Porém a resolução aqui Vai ficar minúscula Ok? Se você tiver o PC foda Que é rodar 2K 4K 8K São esses daqui Ok? Colocou Pronto Agora é só vocês estarem Abrindo o jogo Eu vou tá abrindo aqui O meu Ok? Vamos lá E bom O jogo ele já abriu aqui Como vocês podem ver Ele tá com a tela minúscula Ok? Se você for jogar de desktop Obviamente Você não vai jogar nessa Resolução Ou se quiser Você pode jogar também Porque mesmo você aumentando A tela Aqui do jeito que eu vou aumentar A resolução ainda vai ficar bem Bem feia Ok? Então Bom Pelo menos era assim antigamente Eu não sei hoje em dia Deixa eu ver É a resolução como vocês podem ver aqui No caso eu tô em VR também Então Não vai ser a mesma resolução do desktop Tem esse detalhe Mas enfim Aí o meu Além de eu fazer isso Quando eu tô jogando de VR Eu diminuo mais ainda Beleza? Só pra deixar claro E aqui vocês estão vendo Esse 200 300 FPS Mas é tudo fake Ok? É só na tela de De load mesmo Que depois o FPS Vai lá pra Zero basicamente Então eu sempre faço isso daqui Quando eu não tô Jogando desktop Beleza? Bom Enfim Agora eu vou lá colocar o VR Na cara O microfone provavelmente Vai ficar bem merda Só pra avisar Mas É isso Fazer o que né? Vamos lá E beleza pessoal Eu já tô aqui com o VR na cara Beleza? Igual vocês podem ver Eu tô um pouquinho bugado só Infelizmente Como eu fechei o programinha lá do Do VR Que é o que Me facilitaria descer Ali embaixo Pra me movimentar melhor né? Então eu vou ter que clicar Daqui mesmo Beleza Agora já vai ficar normal E como vocês podem ver A resolução Ela tá uma bosta Inclusive Deixa eu ver Eu sempre Cadê? Tá Tá aparecendo tudo certinho Eu só vou Minimizar isso aqui Pronto Ok Tá Vamos lá Eu espero que esteja gravando tudo certinho Já aconteceu várias vezes Eu tô gravando isso daqui E quando eu for ver no PC Tá gravando a tela errada Então Espero que dessa vez Esteja certinho Ok Inclusive a visão do óculos Também eu espero que esteja certa Porque normalmente Ela ficava bem torta Só que eu consegui arrumar isso Fazendo o que? Comprando aquela almofadinha De proteção do rosto Que o meu não tinha O meu tinha ressecado Fazia muito tempo Desde que o VR chegou na verdade Então O VR ficava tudo folgado na cabeça Ficava difícil de ajustar a visão Assim pra deixar retinha Só que agora Finalmente eu comprei Nessa espuminha do rosto E agora Nossa o VR Tá maravilha Mas enfim Esperar carregar aqui Carregou o avatar Vamos VR 7 padrão O que que faz a primeira vez? Espelho É isso daí Ok Olha só como o jogo Tá lindo Deixa eu ver O pior que não tem como Eu tenho noção né Mas enfim Bom Basicamente a resolução O jogo fica horrível Como vocês podem ver Ok Mas enfim O que vocês vão fazer agora É o seguinte Vamos vir aqui na Steam Olha só Tem dois jeitos De vocês estarem configurando Uma É aqui pela Esse menuzinho Que ele sempre vai configurar O jogo E não a Steam VR No total Beleza? No caso Que eu tinha feito Aqui Deixa eu ver Só tenho que lembrar Onde que faz Por aqui Tá Eu vou pelo modo Básico mesmo Porque o padrão Eu não lembro Ok? Calma aí Deixa eu tirar aqui Da tela Cheia Cadê a Steam VR Aqui Aqui Configurações Beleza Aqui ó Onde eu tinha mudado Naquela hora Se o seu PC aguentar Você vai aumentar tudo Se não Deixa aqui E pra você deixar Mais leve ainda Só que o jogo Vai ficar mais feio E quase impossível De você enxergar Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui Na configuração Do próprio jogo Configurações de vídeo Ok? E olha só O dele tá em 100% O que você vai fazer? Diminuir também Você vai ter mais desempenho Porém é aquilo né Vai ficar horrível a visão Você quase não vai enxergar nada Então você pode fechar aqui E pronto Olha só Tá aí ó Personagem Dá pra ver Dá pra enxergar Dá Inclusive Calma aí Calma aí Deixa eu até tirar Aqui Ainda bem que eu lembrei rápido Olha só um negócio na tela Aqui ó Deixa eu minimizar isso aqui Botar em tela cheia de novo Apesar que na edição Eu sempre mexo E deixo em tela cheia Mas enfim Olha só No espelho Obviamente Fica uma bosta né Mas enfim Isso aqui é bom Até pra aqueles mapas Que o espelho Você não consegue desativar Fica ligado direto Então isso aqui é perfeito Mas o mapa Olha só Dá pra enxergar Não dá Aí ó Dá pra jogar tranquilo Só na hora de ler realmente Que complica um pouco Por exemplo O que tá escrito lá nos portais Eu sei o que é Porque eu já li antes Mas se for a primeira vez Eu não consigo ler O que tá escrito ali Por exemplo Esse tutorial aqui ó Esse aqui dá pra ler ó Até dessa distância aqui ó Eu consigo ler Ali também Deixa eu ver mais aqui A placa já fica mais difícil É Bom Pra jogar sim Agora pra ler aí Já é um pouquinho mais Mais complicado né Já é outra história Por exemplo O menu também aqui ó Olha só Eu acho que Ah daqui mais ou menos Já dá pra ler ó Mas qualquer coisa É só chegar ali um pouquinho Perto assim ó Só um pouquinho Sabe Aí você consegue ler direitinho Mas enfim Deixa eu ver aqui O menu grandão Aqui de mundos ó Ah pela imagem Dá pra ter uma noção né Ah mano Dá Beleza Dá pra sobreviver Mapinha de avatar aqui ó Dá pra sobreviver Inclusive mapinha interessante Deixa eu Deixa eu salvar aqui Pra dar uma Olhadinha daqui a pouco Pronto Tá Ah dá pra enxergar Beleza Agora se você quiser aumentar Um pouquinho a qualidade Você vai fazer o seguinte Você vai aumentar Ou o da SteamVR Beleza Aqui ó Calmei e fecha Você vai aumentar Ou aqui Ou então No próprio jogo Se você aumentar Pelo próprio jogo Aqui do VRChat Essa resolução Vai ficar só pro VRChat Ok Agora se você mudar Aqui na SteamVR Aí vai ser pra qualquer jogo Que você vai abrir Ele sempre vai ficar Nessa resolução baixa Beleza Então vamos fazer o seguinte Vamos aumentar aqui O do VRChat Olha só Deixar no padrãozinho Sem Só pra ver se tem Alguma diferença Bom Pra vocês aí No vídeo Provavelmente não Mas pra mim sim Teve uma diferença Eu já consigo enxergar Bem melhor Agora eu vou fazer Um teste aqui Calma aí Tá Não travou Não travou Tá no máximo Ó Dá pra enxergar Agora de longe Dessa distância Aqui ó Eu já consigo enxergar Já O que tá escrito lá Nos portais E a resolução Obviamente Melhorou Olha só Ah e o espelho Inclusive também É porque o meu Calma aí Social não Configurações Aqui Ah como vocês podem ver O meu jogo tá em português Porque ele tá no beta Beleza O de vocês Se você colocar em português Ainda ele não vai ficar Pelo menos Até onde eu tô gravando Esse vídeo aqui Nessa data Gráfico Aqui o meu espelho Tá na metade ainda Normalmente Tem que deixar ele no total Pra ficar com qualidade boa Tá vendo ó Então quem quiser aí Pode tá fazendo isso Aqui ó Diminui também o gráfico aí De várias coisas que tem Ok Que isso tudo aqui ajuda A pesar Principalmente no VRChat Aqui nos avatares também ó Eu sou doido Eu boto aqui não bloquear Sem limite Mas isso Quando eu tô no mapa Tranquilo Que tem pouca gente Mas agora se tiver muita gente Eu boto o limite aqui Eu desativo tudo Isso aqui também ajuda bastante ó Isso aqui é Bloqueia os avatares Não bloqueia mais Oculta o avatar dos outros Quando eles estão muito longe de você No caso meu eu deixei Pra aparecer avatar Só até 10 metros Ok E só 10 avatar no máximo Pra Pra não Não pesar tanto Ok Mas enfim Basicamente É isso em questão de otimizar Você pode tá vindo Pelo jogo aqui Ok Deixa eu voltar aqui Pro Normal Pro 100 Que é o que eu jogo Esse aqui já não é Calma aí Nossa Vou fazer isso aqui pelo VR Pra deixar nos tem Vai ser uma tristeza Calma aí Ah mano Dane-se Vai ficar assim mesmo Ok Mas enfim Basicamente é isso pessoal Deixa eu ver aqui Só se tá na tela certinha né Nunca se sabe Ok Tá na Tá na tela certa Bom Basicamente é isso Que o que a gente tá trazendo aqui Pra vocês Ensinando A tá otimizando aí O VR de vocês Beleza E o PC Principalmente Como eu disse Não tem como ter Fazer mágica aqui Simplesmente ativar ou desativar Um negocinho Pra ele simplesmente Funcionar Porque É difícil mano Isso aí vai depender muito Do seu PC Do jogo que você tá jogando Tem jogo que você vai fazer E você vai funcionar de boa E tem jogo que você vai fazer E não vai funcionar de boa Então Tem Tem esse detalhe Infelizmente Beleza Mas enfim É isso Espero que tenham gostado Lembrando sempre Deixe seu apoio aí no canal Isso ajuda bastante E também na descrição Sempre tem informação importante Assim como os links Que eu vou tá deixando Aí embaixo Ok E também o Discord No canal Se você quiser receber Notificações de conteúdos Novos Beleza Eu espero não ter esquecido De nada Se eu esqueci E você sabe de alguma Configuração importante Deixa aí nos comentários Porque pode Tá ajudando Quem for Ler os comentários Beleza Inclusive me ajudando também Porque você pode ter Alguma solução boa aí Pra melhorar o desempenho Que eu não conheça Ok Mas basicamente Isso é tudo que eu faço Pra poder otimizar Meus jogos de VR E não só jogos de VR Jogos no PC Também Como aqueles tutoriales Que eu mostrei No comecinho Ok Mas isso Já enrolei demais Vou ficando por aqui Até o próximo videozinho E valeu E valeu